Olá meus amigos criadores, aqui é a Ana Santos Vlogger Olá criadores, olá meus amigos criadores, minhas amigas criadoras Esse é o primeiro vídeo de 2015 e eu vou fazer retrospectiva de 2014 Mostrar pra vocês alguns vídeos, algumas partes que eu achei bem legal É lógico que meu pai deve mostrar tudo e eu demorei muito pra fazer esse vídeo Eu queria ter soltado ele no dia 1º de janeiro, mas hoje já é dia 5 Obrigada pelas mensagens, pelos presentes que vocês me mandaram por correio, por tudo Depois vou fazer um vídeo mais pra frente mostrando tudo que vocês me mandaram pra vocês verem As roupas, os looks do fim de ano, porque foi bem corrido também E é isso, bora começar esse vídeo Eu agradeço de coração por esse ano que ter passado, 2014 Por vocês fazerem parte da minha vida Tem criadores que me acompanham desde que eu fiz o primeiro vídeo aqui no canal E é muito louco isso E que também um dia possamos nos conhecer pessoalmente, né? Se Deus quiser isso vai dar certo E agora então eu vou entrar no canal E eu vou ver aqui no canal mesmo os vídeos que eu postei primeiro Porque eu tentei anotar, mas não dá Porque pensa, eu quase postei um vídeo por dia Então seriam mais de 300 vídeos em 2014, sendo que tem uns de 2013 Então foi muita coisa E o primeiro vídeo que eu postei em 2014 foi metas pra 2014 Eu fiz as metas e compartilhei com vocês e incentivei vocês também a anotarem tudo Então anotem tudo que vocês querem pra esse ano Tenham pensamentos positivos que vocês vão conseguir fazer Então vamos ver um pedacinho do que eu prometi pra vocês Pensando a fazer peças que não usem máquinas Peças que dá pra fazer à mão, sabe? Veja, colocando a linha errado, regulando errado Não colocando óleo no lugar certo Também vou dar essas dicas pra vocês Então eu falei o que tá faltando ainda Fazer o tour pelo ateliê Mostrar pra vocês como que ficou tudo Eu consegui organizar esse final de semana Fiquei fazendo faxina Só que tem muitas coisas que eu quero colocar no lugar ainda Alguns presentinhos que eu ganhei de vocês Do namorado, de coisas de costura Então eu quero colocar na estante Deixar tudo bonito pra vocês Porque assim, quando eu acabo fazendo faxina Eu acabo me enrolando Eu fico vendo os tecidos Aí eu acabo querendo, sabe? Ficar pudejando aí E você já viu Eu costurei saia lápis Saia godê Fizemos um macacão de tirinhas Que era um macacão assim Que vocês me pediram na votação Pra quem não sabe Eu faço votações E eu vou voltar com votações de novo Lá na fanpage do facebook Então facebook.com.br Vocês entram lá E vocês que escolhem A próxima peça que vocês querem fazer Porque É assim Geralmente eu faço o que o tecido dá Mas Quando a maioria se junta pra pedir uma coisa Não tem jeito Tem que fazer o que vocês querem E esse macacão de tirinha Foi uma coisa que eu fiz Esse ano também Uma coisa Um vídeo que eu fiz Que fez muito sucesso Foi a blusa ciganinha Que é a gipse, né? A ciganinha Assim só com elástico E eu fiz com estampo de abacaxi E estourou esse vídeo Todo mundo conseguiu fazer Porque era muito fácil a modelagem Tem um vídeo de modelagem E um vídeo de costura Aqui no canal E vocês fizeram Eu vi criadoras fazendo E vendendo E lucrando com isso Pessoas que não estavam sem emprego Que estavam precisando Sustentar Ajudando a família Com os filhos Eu Não sei Fiquei Sabe Sente uma gratidão Por dentro E eu sei Que eu ajudei Algumas pessoas com o vídeo E vocês me ajudaram Mandando essas mensagens De incentivo Para eu continuar Fazendo vídeos Que é o que eu Tanto amo Aí tem um vídeo Que eu fiz bem curtinho Também De como fazer Trabalhados De decote Cavan Não vai dar Para eu fazer Todos Colocar todos Aqui para vocês Mas entram Lá no canal No meu canal Só clicar em cima Do meu nome Alana Santos E vocês podem ver Todos esses vídeos Que eu estou falando É tudo gratuito Vocês podem ver Quantas vezes vocês quiserem Se quiser baixar Também pode baixar Porque as vezes A internet está ruim Então eu vou fazer tudo É uma coisa Bem legal Que eu fiz No comecinho Do ano que vem Do ano passado Do ano passado Foi ir para o Ribeirão Preto Uma cidade vizinha aqui E eu comprei Um motor Para a minha máquina E custou 40 reais Um motorzinho Assim Então a Afrodite Que é essa máquina Minha da Singer Já está com um motor novinho Por isso que ela Ela aguenta bastante O pico Costura qualquer tipo De tecido E eu fiz um vídeo Ensinando como Que coloca esse motor Porque as vezes Você compra uma máquina Dessa no brechó Ou usada E o motor Não está legal Porque vem com Os carvãozinhos Que você tem que ir trocando Os carvãozinhos Então se você não sabe ainda Pretende comprar uma máquina Dessa ou tem Veja que talvez Você está na hora De trocar o seu Mas também Se você está falando Será que eu devo Comprar uma máquina Dessa Usada Não Não compra Eu falo por quê Eu falei para as muitas Escritoras comprarem Máquinas usadas Porque elas são realmente Muito boas São relíquias Na verdade Mas gente Tem muita gente aí Que não está vendendo Máquina boa Está querendo te enganar Então as vezes É melhor comprar uma nova Sim A marca Singer É muito boa Já a Noni Também as criadoras Usam bastante Mas compra uma nova Que você vai ter certeza Que se não tiver legal Você vai lá Reclama Reclama com Reca Nossa senhora Reclama com o fabricante Na loja Eles vão ter que Te dar uma máquina nova E sim Não compra uma máquina Cheia de bagunete não Só se você for usar A bordar e tudo Senão Uma bem simples Costura pra caramba E você vai poder fazer As suas próprias criações Uma coisa que eu quero Que vocês vejam Foi quando o canal Fez mil inscritos Isso foi dia 22 de janeiro Eu fiz um vídeo Com mil inscritos E agora a gente Já está chegando A 35 mil Sabe Isso chega a ser Emocionante Tem vídeo aqui também Pra vocês verem Qual material De modelagem De moda Que eu usei Vocês podem também Ver Uma peça que eu fiz Foi bem simples Foi um vestido de chita Acho que muitas pessoas Nunca fizeram vestidos de chita Assim Não pra festa junina Pra você Um tecido fresco Um tecido baratinho Vai que você quer uma roupa Só pra você ficar dentro de casa Ou pra fazer Eu limpar a casa Você quer colocar uma roupa Mais simples Então eu fiz um vestido de chita E esse também Fez bastante sucesso Eu acredito Que muitas criadoras Não sabiam ainda Fazer aquele acabamento E tudo Que tanto minha mãe Me ajudou nesse vídeo A filmagem ficou bem legal Apesar de Eu acho que eu não sei Eu tava com a câmera nova ainda Porque do ano passado Pra cá Em 2013 2014 Que eu mudei de câmera Então isso também Foi uma coisa nova Que aconteceu Em 2014 Eu mudei de câmera E meus vídeos eram No formato pequeno E a minha câmera É aquela CyberShock E eu sempre dou nome Para as minhas câmeras Tá Então Aquela lá Era a Delide E essa que vocês estão Filmando Se dá pra ver no espelho É a Agnes Tá Eu coloco o nome em tudo Então Adelaide Agnes E Afrodite Ainda falta Colocar o nome no notebook Porque ele é novo Então eu não sei ainda O nome que eu coloco Pra ele Então a gente fez A saia sino Também A saia godê Que eu amei A nossa saia godê Fizemos golega gê Saia comprida E pra quem assim Ah Tô pensando em uma festa De fantasia Então você pode Chapeuzinho vermelho Que eu ensino vocês A fazer a capa Modelagem Uma explicação assim E também A roupa Da sininho Então se você Tem uma filha Que ela quer Pra uma festa de fantasia Ela pode De Tinkerbell De chapeuzinho vermelho Além de você Poder fazer uma saia godê Uma blusa E fazer um vestido De princesa Pois sei que tem Muitas mamães Que acompanham aqui E também tem Mamães de filhos Homens Que ela fez também Uma roupa de um Tipo um capitão alemão Sabe Uma chapéuzinha assim Coisa mais fofa Não sei se eu vou conseguir Achar a imagem agora Mas eu postei já A foto dela No vídeo Dos criadores Que participaram Então na hora que vocês Mexerem aqui no vídeo Vocês vão acabar Encontrando essa foto também Além de eu começar A ter bastante vídeo De modelagem Começar vídeo De costura Desenho Eu comecei A fazer modelagens masculinas Convenci O meu namorado A participar dos vídeos Fazendo modelagens masculinas Pra vocês Então eu sempre falo Os criadores Homens Pegam e colocam Aqui no comentário Ah, eu não quero que você Faça tal modelagem Eu quero que você Faça tal modelagem Porque agora Aproveita quando ele está De férias Da faculdade E a gente já grava Vídeos juntos E ele é Super me apoia Então ele grava junto comigo E sempre tem vários Eos de gravação Quando a gente está junto Ou estou com a minha amiga Então bora Para um pouquinho Dos eos de gravação E a gente já volta Vamos passar Nas luzes laterais Opa, saiu a linha Bom dia Não precisa falar bom dia Beijo criadores E continue acessando A página A página da Tudo bom Bom dia criadores Não, beijo Não, beijo Por que eu estou com o seu dia? Olá, amigos criadores Não Ah, helicóptero Passa logo Vou quiser falar Pensa lá Sabe? É o seu franque? É o seu franque? A gente vai ver o seu Ah, não pode pegar o carro não Vamos ver os criadores Espero que vocês tenham gostado Agradeço por estar aqui O assanhamento de um outro site Essa é virada de puta, eu tô com medo. Eu vou falar bem devagar. Eu vou falar mais devagar, mas... Criadores, sejam bem-vindos ao canal. Oi! Esca... Esca... É, teve no meio do ano, foi em julho, em maio, dia 16 de maio, mais pra maio, julho, assim, eu participei de um ensaio fotográfico, foi assim, foi uma... Um concurso, né, criadores, foi um concurso. Aí quem conseguisse mais curtidas e tudo, sabe, o blog tava no começo, assim, do ano, não tinha tantos criadores como nós temos hoje, estamos com mil, né, inscritos e tudo mais. E eu comecei a pedir pra vocês me ajudarem, curtindo a minha foto, curtindo a minha foto, vocês curtiram e eu ganhei. E aí eu ganhei um ensaio fotográfico, eu pude tirar foto com a minha máquina de costura, com coisa de costura, desenhando, e foi uma chácara linda. Então eu tirei várias fotos muito, 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 muito lindas. E eu agradeço demais a Natália, a fotógrafa, por ter me proporcionado isso e por vocês terem me ajudado. Saber, sem vocês eu não teria conseguido. Como vocês viram, né, meu cabelo tava preto nas fotos. Tá, chegou esse negócio de cabelo. O que aconteceu esse ano de 2014? Eu peguei, passei tinta loira claríssima no meu cabelo e ele ficou meio que laranja. Vocês podem ver nas fotos, nos vídeos. E ele ficou nessa cor meio laranja e tudo mais. Aí eu peguei, fui lá, cortei. Tá, eu fiz o vídeo cortando o meu cabelo, assim, eu cortei o meu cabelo. E, sabe, enrolou, criou vida. Aí eu falei assim, eu vou pintar meu cabelo. E eu acabei pintando de preto. E sim, também tem vídeo pra vocês. Agora, o que eu mais quero fazer nele é que ele cresça, cresça e tire essa tinta. Porque eu acho que tinta acaba danificando o cabelo de qualquer forma. Mesmo sendo escura, sendo clara. Você hidratando o mais possível. Mas eu tô com muita saudade do meu cabelo virgem, daquele cabelo natural. Mas é assim, eu sou assim. Eu acho que você tem que se arrepender de ter feito do que se arrepender de não ter feito. Eu poderia ter pintado de uma cor que não dava pra voltar, então foi bom fazer assim. Eu acho que você tem que arriscar. Até fazer uma peça de roupa. Não, Ana, eu não tô conseguindo fazer essa blusa. Olha, essa blusa que eu estou vestindo, por exemplo, as criadoras desejam bastante. Porque ela tem essas preguinhas, abertura com botão. E eu já ensinei isso pra vocês, tá? Tem o vídeo da blusa de nervura. Tem a abertura daquele botão infantil. Mas é a mesma forma. Tem do bunny também que abre. Então, vocês têm que se arriscar e começam a fazer com tecido de algodão, tecidos mais simples. Depois que vocês vão passando pra cetim. Eu sei que cetim é mais barato. Eu fiz essa burrada. No começo, quando eu comecei a comprar bastante cetim. O que acontece? Cetim ficou parado. Então agora, sabe, nas minhas coisas guardadas, eu até vou mostrar pra vocês no dia do ateliê. Eu tenho bastante tecido guardado. Porque os tecidos mais difíceis eu fui guardando. Falei, não, vou fazer depois pra não estragar o tecido. E outra coisa, não pode ter medo de estragar o tecido em si. Eu já estraguei o tecido bem caro. Aqueles de comprar 100 reais o metro. Mas aí, sabe, você tentou. Eu aprendi e estamos na luta. Cada dia a gente aprende mais. Nunca você vai parar e vai falar, ah, eu tô ótima, maravilhosa. Não. Cada dia eu tô aprendendo mais, tô fazendo coisas novas. E uma coisa que esse ano eu quero muito, muito fazer é um vestido de noiva. Nossa. Não, não é pra ninguém. Nenhuma noiva, nenhuma noiva me fez pedido. E também eu não pego, eu não tô pegando pedidos assim de fora. Minha mãe que costura pra fora, eu não. Então, eu quero fazer pra aprender mesmo, pra ensinarem vocês, pra fazer uma coisa diferente. Minha mãe vai me ajudando e eu vou repassando pra vocês, vou aprendendo e todo mundo já aprende junto, tá? Então é uma coisa que eu quero fazer muito este ano de 2015. É, pra muitas escrituras também que perguntam, a Ana faz roupa pra gordinha, a Ana faz roupa pra gordinha. Gente, tem vestidos plus size aqui no canal, tem até a parceria da Thalita, se vocês não viram ainda, ela participa, ela é uma modelo plus size. E, mas também, qualquer peça que eu faço, que nem eu faço uma blusa, é só você alterar as medidas, tá? Não é que só pode ser feita na minha medida, pode ser feita em todas, infantil, PM, GG, só você mudar. Aí fala, Ana, eu não consigo fazer uma delagem de jeito nenhum. Então, eu vendo os moldes, é, R$20, R$25, moldes, os preços estão ótimos, pra quê? Esse molde você vai usar pra fazer todas as peças, que nem a blusa. Eu te vendo o molde da blusa, aí vai lá e te falo, faz decote feio, faz decote canoa, faz pesquisa. Você vai usar as videoaulas de modelagem pra você fazer. Eu não tô fazendo nada pra vocês, eu só te tô dando a base, você tá comprando a base. Porque o que é mais difícil de fazer, né, criadoras, é a cava. Acho, a cava, a coisa mais complicada, quando você tá começando a fazer, dá certo. Então, se você tiver a base com a cava, o resto você vai alterando, decote, você altera a manga, faz manga comprida, manga 3 quartos e tudo mais. Então, quando você quiser alguma encomenda de moldes, manda pro meu e-mail, moldes.lana.utlook.com. Isso que foi algumas coisas que eu comecei a vender, pra eu conseguir ter dinheiro pra comprar tecidos, né, além do meu trabalho. Pra ter dinheiro pra comprar tecidos pra fazer as videoaulas pra vocês. Esse ano, então, eu fui, em julho, eu fui madrinha de casamento da minha prima. Então, tenho algumas fotos pra vocês dos vestidos, vocês estão vendo agora. Eu fui com meu namorado e foi lindo, e tava muito frio, e o vestido dele é de auxílio, a gente. A gente pensa no frio que eu, sou uma pessoa friante, eu passei, mas ficou lindo. E esse vídeo, eu tenho que postar esse vídeo pra vocês, eu postei só do estilismo. Tenho que postar o vídeo da modelagem e da costura desse vestido. Prometo que eu posto. Ah, e outra coisa, eu estou conversando com vocês, porque lá na fanpage, pra quem acompanha. Toda hora eu tô lá conversando com vocês, né. Então, lá na fanpage eu tô postando fotos pra vocês de vestidos de festa. Eu serei madrinha, mas dessa vez, por parte da família de uma namorada, não da minha família. E eu serei madrinha, e eu quero um vestido bem lindo, e eu quero fazer, assim, com calma. Porque vocês sabem que esse que eu fiz foi com muita pressa, sabe. Foi assim, no dia, eu ainda tava fazendo o vestido, minha mãe já tinha lá pra bordadeira, aí já tava, nossa, foi muito corrido. Então, dessa vez, eu quero começar agora, em janeiro já. Porque até a data ficar tudo pronto. Então, eu conto com a ajuda de vocês, eu quero que vocês me enviem imagens. Mostrem lá, por favor. Eu quero postar, se eu postasse bom dia, qualquer coisa que eu posto lá de imagem, posta no comentário, vestido de festa. Por favor, me ajudem. Eu quero com um vestido bem bonito. Eu quero escolher o modelo logo. Não vou fazer igual da imagem, mas pegar inspirações, sabe. Ai, aquele decote ficou muito legal. Vamos colocar? Vamos. Vai ajudando as melhores coisas. As cores também, deem palpite lá e tudo mais. Vocês vão me ajudar bastante, que eu estou bastante em dúvida ainda.